Música Olá meus amores, tudo bom? Então no vídeo de hoje nós trouxemos mais 10 truques super legais pra vocês E vocês já sabem, se vocês quiserem mais vídeos de truques aqui no canal É só deixar seu gostei aqui embaixo Porque a gente fica sabendo e traz muito mais pra vocês E quem quiser falar com a gente fora aqui do Youtube É só seguir lá no Instagram O meu é Lud Lelis e o dela é Agnes Lelis Então agora chega de blá 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 e vamos lá acompanhar o vídeo Música Quando você for comer pipoca, um truque bem legal É depois de você estourá-la, você pega uma faca e faz um quadrado em cima Aí vai ficar tipo um recipiente e você não vai precisar sujar nada Música Esse truque é um truque bem legal de decoração Você vai precisar apenas de fotos e desses prendedores de papel Música Prende na parte de baixo da foto, tira os ferrinhos e pronto Vai ficar tipo um porta-retrato, um apoiador de fotos, super legal e fica super bonito E você também pode usar várias cores de prendedores Música Sabe aquele momento que você tira o seu fone de ouvido da bolsa e ele está todo embaraçado, todo bagunçado? Pra resolver isso você vai precisar apenas de uma piranhinha Aí você enrola seu fone de ouvido nos dedos, depois você tira e prende com a piranha Aí você pode guardar na sua bolsa que quando você for usar de novo ele vai estar totalmente embaraçado Música Quando a sua blusa começar a soltar algum fio, para dar um jeito nisso você vai precisar apenas de um grampo desses de cabelo Aí você encaixa e depois coloca em algum espacinho da sua blusa Como nós estamos mostrando no vídeo Aí é só tirar o grampo e pronto, seu problema vai estar resolvido e o fio vai estar no lugar Música Um truque incrível para dar uma iluminada nos seus lábios é você passar um lápis branco no centro dos lábios antes de aplicar o batom Aí quando você passar o batom vai ficar super iluminado e super bonito Quando você for sair e quiser que sua água fique geladinha por mais tempo e não tiver uma garrafa térmica É só colocar um pouquinho de água na garrafa, leva ela ao freezer deitada para ela congelar Aí depois é só completar com água e com certeza ela vai se manter gelada por mais tempo Um ótimo truque para aquele seu óculos mais antigo é passar base de unha no parafusinho da armação Isso vai ajudar a evitar que ele solte Sabe quando você vai pegar a sua pasta de dente e está acabando e ela não sai por nada? Você vai precisar só de um prendedor de papel Aí você empurra toda a pasta para a ponta, enrola, coloca o prendedor e pronto Quando você for usar vai ser bem mais fácil Quando o ferrinho do seu sutiã começar a soltar e incomodar Você vai precisar apenas de um band-aid para resolver isso rapidamente Aí você encaixa a parte do algodão no ferrinho Prende o band-aid no sutiã e pronto Quando o zíper da sua calça ou do seu shorts começar a enterrar Você vai precisar apenas de um lado de escrever Passa o grafite no zíper e problema resolvido Então o vídeo foi esse meus amores Nós esperamos muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não se esqueçam do gostei para a gente ficar sabendo e gravar muito mais Se inscreva aqui no canal também para não perder nenhum vídeo novo Um super beijo e até o próximo Tchau